Eu Você Tweet Ovos Você Tweet Meu Pequeno Ni Os ovos são o homem Todos os ovos Ovos cruz pintainha de avos no mundo tem sido Ovos e ovos de animais Adão e Eva nasceram, mas eu nasci Ovos Meu Pequeno Ni Os ovos são cuidadosamente destruídos Ovos de Páscoa Os ovos foram divididos Ou seja, o pato Você tem ovos de pombo É tudo a mesma coisa Ovos, ovo de colombo Meu ovo Meus ovos Ovos Por favor, olhe para mim então Você Tweet Tem outras palavras, isto é Falando do ovo cozido É o que me permite enfrentar o vilão poderoso Toda vez que você pensa sobre os ovos de codorniz No entanto, isto não é verdade hoje nota Os ovos são, não é Os ovos são, não é Não é você Ovos avô localizado O, vê Quando eu comer esse ovo Meu repertório estará quente Para mim, para parar contrabandeados para esta órbita Jogar qualquer ovo Por isso, tomei lá Eu quero salvar estes animais Eu vou para a luta Adobrou o loco Este é Bilu Bilu e Herorero Você prometeu se casar Eu sou um sujo Trâns e caçadores Isto parece um filme de terror Atacantes Dos inspectores e chamam a malandê Trâns e caçadores Isto parece um filme de terror Gabriel, o que você pisar na bola? Gabriel, toca-lo Você é um grande anjo Ou se enterra Olho Vamos ficar mal aqui Trâns e caçadores Isto parece um filme de terror Atacantes Tchau 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 Tchau